A Polícia Rodoviária Federal tem mapeado todos os pontos das estradas brasileiras em que crianças e adolescentes correm o risco de exploração sexual. A ação já contabiliza 138 resgates. O projeto Mapear, parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e a ONG Childhood Brasil, mapeou mais de 9.700 pontos em estradas e rodovias que são considerados vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes. São 5.731 locais em todo o país que foram fiscalizados pela PRF em diferentes horários e em diferentes momentos. E desses locais, nós encontramos exploração sexual apenas 11 flagrantes. Mais um dado que eu gostaria de relevar, 138 resgates. Esses resgates são de crianças em situação de trabalho infantil. Os números do mapeamento são referentes ao bienio 2021-2022. Os pontos de vulnerabilidade para os menores são aqueles onde há maior circulação de pessoas, como postos de combustíveis, bares e estabelecimentos comerciais. A gente atribui a cada um desses pontos o risco da ocorrência de exploração sexual. Focamos os nossos esforços nos locais onde há risco alto e risco crítico da ocorrência de exploração sexual. O projeto Mapear é realizado desde 2003 em todo o país. A partir desse levantamento e com a utilização de sistemas de tecnologia para o cruzamento desses dados, a PRF desenvolve ações educativas, preventivas, de inteligência e de repressão no combate aos exploradores. Políticas de Estado são para serem de proteção à sociedade. E esse é o melhor exemplo que a gente tem de proteção a nossas crianças e adolescentes. Vocês fazem parte de uma rede muito importante. Segundo o governo, o próximo passo é levar o projeto Mapear para as polícias militares estaduais para que as rodovias locais também possam ser monitoradas. Esses projetos são o âmago de uma política de segurança pública verdadeira. E é isso que a sociedade espera de nós. Podemos fazer a diferença e garantir um futuro digno e promissor para os nossos menores, onde seus direitos sejam respeitados e protegidos.